E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora um pequenino pack de veículos O nome está aí como um pack de carros em HD Mas não significa que eles sejam com texturas de alta definição E são umas texturas bem razoáveis, de boa qualidade Ele altera mais ou menos 20 veículos do jogo Que são esses daqui que já estão aqui Deixa eu até desativar aqui o NB Series Que estão aqui, o Admiral, o Alpha, o Bravura, o Bullet, o Cheetah O Fernos, o Landstal O Tratorzinho aqui, o Caminhão aqui novo E mais alguns veículos que eu vou estar demonstrando também já Mais uns 6 veículos aí Então, aqui nos veículos aqui Ei, eu sou Não tem problema não Aqui nos veículos vai ter como, por exemplo, aqui o Bullet Esse Bullet aqui As estruturas são originais Do GTA San Andreas original Então, você pode estar mesclando esse pequenino pack de veículos em HD Com outros packs de veículos também Como, por exemplo, os veículos que eu postei anteriormente a este vídeo Que é os veículos com o volante girando, né Os veículos originais Ou os veículos originais adaptados para o Inverfit Que eu postei já anterior a este vídeo Aí você pode estar adicionando no Mod Loader E também pode adicionar esse junto em uma outra pasta separada Aí você vem no Mod Loader Por exemplo, eu já tenho aqui, ó Esse daqui Que é o pack de veículos com... Adaptados para o Inverfit Que é o introver de veículos reature Esse ADD GTA 3.mg, ó Tá ativado, ó Então, eu já tenho um pack de veículos aqui Esse outra pasta aqui, ó Carros em HD É o que eu acabei de adicionar Eu aumentei a prioridade, né Porque o outro pack tá em 50 Então, eu quero que apareçam os veículos desse pack por cima Então, eu aumentei a prioridade Tá em 55 E aparecem os veículos de boa Tudo ativado Vejam o vídeo tutorial aí na descrição De como instalar o Mod Loader Pra quem tiver dúvidas E lá eu explico bem melhor Como tá instalando aí o pack de veículos, certo? Então, temos aqui o Bullet Como vocês estão vendo Que é original Vai vir as novas rodas Já nele Já vem tudo novo As texturas novas que vai ter no veículo São os interiores Que nem a porta aqui do Bullet Que está bem mais realista Ó, o volantezinho Painel ali com DVD, ó E os outros veículos também, ó Que nem o Admiral Também vai ter, ó Um novo painel Ali, ó A nova porta Deixa eu tentar demonstrar aqui, ó Painel E os bancos Também Essas são as texturas Que são alteradas No veículo, ó São interiores, tá? De todos os veículos aqui, ó O Cheetal também, ó E a maioria dos veículos Todos com o volante funcional Também, ó Que nem aqui o Cheetal Tá vendo? O volante Eu coloquei já os arquivos 3D com o volante funcional, tá? Vai ter um ou outro aí Que não vai ter, não Mas de resto Vai ter tudo A maioria, ó As portas, ó Texturizada Landstal aqui também, ó A porta O volantezinho Funcional, ó Olha lá, ó Eu já deixei no esquema E as texturas aqui, ó Tá? Todos os veículos novos Aqui também O interior desse outro aqui, ó Aqui Já foi modificado até a estrutura 3D, parece Ficou lembrado do interior Desse jeito, ó Mas tá bacana, ó O painel novo, ó Dá pra ver até os velocímetros Bem legal, né? O novo Os bancos aqui Texturizado também, ó Os bancos Puxador de Manobra Feio de mão Temos esse trator aqui Que vai vir também Olha só O motor do trator, ó Que você vê Novo também Rodas Tudo, ó Tudo novo, ó Que bacana Novo trator Olha aí Que legal, ó Adaptar o motor aqui Na estrutura do trator Tá bacana E o caminhão aqui, ó Ficou muito louco Aqui, ó Vieta Vai ser Adesivo Textura nos pneus Novos Ali Nas rodas De ferro Nova também A textura Que altera a mesma É a textura Interior Continua a mesma coisa Deixa eu ver Se o volante Está funcional E o volante funcional Olha lá O volante Está girando também, ó Eu já deixei No esquema aí Pra vocês É leve o pack Não pesa nada Tá? Os veículos Policiais Também Estão Modificados Modificados Também, ó As rodas De ferro, né Foi texturizado O design Aqui Do desenho Das luzes Da sirena Aqui em cima No teto O volante E os bancos E os bancos Também Foram Melhorados Tá? Vai ficar bem legal, hein E os três veículos Da polícia E também Esse rancho Aqui também Também foi melhorada Aqui algumas texturas Da roda De ferro E tudo Volante funcional E tudo mais Tá? Então vou demonstrar Aqui os outros veículos Só que tem que ser em outra garagem Aqui, ó Fechou ele lá Vai ter outros veículos Aqui Que também vai ser Alterada As pinturas Do Paint Job Que é as pinturas Tuning Que tem aqui No Você faz aqui Em Sanfiero Aqui, ó Né? Um mapa Aqui em Sanfiero Onde tem a chavinha De fenda Tá? Só nela Que dá pra fazer A pintura Tuning De certos veículos Como por exemplo Aqui, ó Vou pegar aqui, ó Elegi Essa garagem Só vai abrir Pra alguns veículos Tuning Então Temos aqui O Elegi Com interior Retexturizado Deixou de ativar Tua NB Series, ó Um novo interior Volante Painel Ali com conta-giros E tudo, né? Porque é um veículo Tuning De personalização E Vamos Entrar aqui, ó A garagem Só abre Pra esses veículos, ó Até Aqui, ó No porta-mala Ter o nome Elegi E o Elegi É o veículo Adaptado para Invert Ó Quando você engata Ré Ele acende A luz de ré Como eu havia Explicado no vídeo Anterior Do pack De veículos originais Com adaptação Para esse esquema Aqui Invert São os faróis E luzes funcionais Então ele vai ter Então ele vai ter Também o pisca Nas quatro Piscaleta E o freio Muito bacana, tá? Veja o vídeo Tutorial aí Que eu vou deixar Na descrição Então o que nós vamos ter De novo aqui São as pinturas Então pra ver as pinturas Vem primeiro aqui no cores E coloca a cor branca Pra visualizar melhor Depois vem aqui No pintura E seleciona A número um Vamos ver aqui Olha só Que bacana As pinturas Estão muito bem Texturizadas Você pode dar um zoom Que você vê Perfeitamente Não fica aquele Quadriculado Feio Vai ter até Algumas pinturas Novas Nos veículos Aqui Olha só Que bacana Ficou muito bacana Olha só Olha isso Que louco Que não tá show Então eu vou compartilhar Com vocês aí Porque quem quiser Já vai ter aí A pintura Número Dois Aqui ó Também tá no esquema Olha só A pintura Número dois Que bonito Bem detalhado Você pode dar um zoom Que você vê Bem detalhado Como se estivesse em HD Vamos ver aqui Rapidinho A número três Olha aqui Essa daqui É original mesmo Só que em HD É a original do jogo Só que você vê Bem nítido Tá bem mais bonita Bem mais Texturizada Bem mais redondinho Não tá com aquele Efeito de pixelado Sabe Quando Tá em baixa resolução E essa daqui É nova Essa daqui Que muito louca Também Essa é nova As garras Arranhando a lataria Rasgando Olha aqui No capu Aqui ó Também Muito louco Show de bola E essa é a quarta É mais as pinturas Mesmo Então Esse daqui É o ELEGE Agora vamos Ver as pinturas Do Flash Que também É um carro Também Retexturizado No interior Igual Do ELEGE E ele só Também Vem nessa Nessa oficina Aqui que tem Em Sanfiero Então Coloca a cor Branca E Vamos ver a pintura Olha aí Essa pintura É nova Olha aí Uma Aerografia Grafite Olha aqui No capu Olha só Que bonito Que ficou Muito louco Aí você pode Estar mudando A tonalidade Das pinturas Vindo aqui No cores Eu deixei No branco Que é a cor Da pintura Se quiser inverter Você vai mudando Tipo lá Na traseira Lá da laranja Se você misturar Com o azul Fica verde Dá uma Diferenciada Rosa Aí você vê Inverte A número 2 É a versão Original Em HD Também Tá bem Legal Tribal Tunning E E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto